Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar falando da transação VF05N. Essa transação vai mostrar tudo que foi faturado durante um determinado período. Eu vou estar vindo aqui, data do documento, vou colocar 1.1.2005. Vou dar um tab aqui, vou colocar aqui 31.12.2005. As organizações de venda, vou estar deixando 1.000. O canal de distribuição, se você estiver utilizando, pode estar colocando também. Eu vou dar um F8, eu vou vir aqui, executar. Tudo que foi faturado em 2005 está aqui. Está vendo? Tem uma lista aqui, o valor líquido, a moeda, está tudo em euro. Imposto que foi pago, criado, aqui o usuário que criou. Posso estar pesquisando também o usuário que criou. Deixa eu ver se tem um usuário. Voltando aqui, cliente, pagador, canal de distribuição. Está aqui no documento, tipo de documento faturado, cliente, pagador, data de faturamento, as ações de venda, é isso mesmo. Tá, então eu vou vir aqui e vou executar novamente. E aí eu quero exportar isso aqui, então aqui, visualização, vou estar visualizando. Aí, então aqui mostra a visualização do usuário. Voltando aqui, a transação VF05N, lista de documentos de faturamento. Volto aqui, uma vez, né? Olha lá, lista de documentos de faturamento. Então vamos aqui, então tipo, esse aqui seria o tipo de documento. Emissor da ordem, é um emissor da ordem aqui. O pagador, data do faturamento, organizações de vendas, mil. Então, esse aqui seria o canal de distribuição. Ah, tá, tá aqui, o canal de distribuição 12. Vamos pegar só o 12, vamos voltar aqui. Canal de distribuição aqui, 12. Vamos pegar agora, vamos executar. Venda para revenda. Ah, tá vendo? Venda para revenda. Voltando aqui, ó, vamos visualizar. Tem um usuário aqui, só o 12, ó. Aqui seria categoria, documento de faturamento. Documento de faturamento. Esse aqui é o documento que você fatura e gera esse documento aqui. Seria o quê? Categoria de documento. Status do lançamento, nem nem o criado. Esse aqui é o usuário que criou o valor. Isso aqui é a moeda. Categoria de imposto. Agora, eu quero gerar isso aqui para o Excel. Tem aqui também, ó. Planilha eletrônica. Aqui, ó. Total, vamos pegar aqui, planilha eletrônica. Tem aqui, broco de notas. Processar em broco de notas, lá em texto. Ele vai processar isso aqui em broco de notas, ó. Tá vendo? Criou um processamento. Olha lá, Word. Vou criar um documento. Pode ter que criar em Word. Carta de modelo. Tem aqui esse modelo de documento. Vamos lá. Considerar as cores. Tem aqui também status. Vamos ver se vai carregar aqui. Noto de propósito. Novo documento. Vamos ver. Vamos carregar aqui próprio. A senha. Tá pedindo alterar a senha, né? Então, impede que senha... Vamos tá colocando a senha aqui. Vamos ver. Entrar com senha. Vamos ver se vai entrar. Beleza. Essa senha aqui é a senha do usuário. Entendeu? Vai tá carregando aqui, ó. Nesse caso aqui, tá criando uma senha com o usuário. Carregou aqui. Ó o documento aqui, ó. Inserir modelo. Eu não gravei. Mas, beleza. Não salvar, não salvar. Vamos voltar aqui de novo. Novamente. Quero gerar isso aqui. Primeira vez que eu tô gerando também. Não tinha gerado documento hoje, não. Processamento, texto hoje, criar documento. Vamos avançar, deixar no normal. Como você vai tá gerando documento? Novo documento. Documento atual. Gerar com senha. Senha própria. Sem senha. Tá vendo? Tô com uma opção sem senha. Memorizando. Vamos ver. Tá carregando o documento. Tá. Inserir. Ó lá. Tá, beleza. Não inseriu, ó. Então, vou salvar. Quero gerar na planilha. Essa aqui é a planilha eletrônica. Vamos ver agora se vai gerar no Excel. Ó aqui na área de trabalho. Vamos jogar lá. Vamos exportar. Memorizando, permitindo. Vamos ver. Aí, ó. No Excel a gente carrega automaticamente. Vamos CTRL T. Seleciona tudo. Venho aqui. Só que eu diminuo isso aqui. Fica melhor. Um pouco tamanho da fonte aqui. Venho aqui. Seleciono essas linhas todas aqui. Venho aqui. Altura. Coloco 15. Só pra visualizar melhor. Então, aqui tá o pagador. La hora do emissor. Se eu quiser arrumar aqui. O tipo de documento de faturamento. Tá aqui, ó. Os documentos faturados. Isso aqui que é importante, ó. E o valor líquido, ó. Tá vendo? O valor líquido. É esse aqui, ó. E o usuário tá aí aqui também. Venho aqui, ó. Coloco igual. Só um atório. Arrasto aqui em cima. Dou um enter. Aí, o valor de 3.048.381. Quantidade de nota. Coloco um conte aqui também. Só vir aqui. Altura. Coloco 15 aqui. Vem aqui. Coloco um conte aqui. Igual. Contas. Conta de contínuo. Vamos subir aqui. Total de notas. Total de 20 notas. 20 documentos faturados aqui, ó. 20 contágio. Somo atual a 3.000. A média. Não estou tirando a média, não. Tá aqui, ó. Quantidade que foi faturada. Total de notas. 20 notas. Aqui eu tiro o relatório. Então, essa transação nada mais é. A VF 05N. Tira um relatório. E o valor que foi faturado. Os documentos referente. Referente a nota. Cada documento desse aqui refere uma nota. Que não vai gerar o número da nota aqui. Mas, vai me dar aqui o documento referente. A nota. O usuário. Que é importante. O valor faturado. Beleza? Até a parte de imposto. Você pode tirar essa parte. Mas, tendo esse relatório em mãos. Dá para você. O pessoal do faturamento já prestando conta. Que foi faturada a quantidade de notas. E o usuário também. Se quiser colocar um usuário aqui. Dá um ponto que eu tenho novamente aqui. Vem aqui em dados. Coloca filtro. Vamos mudar aqui o usuário. Usuário tal. Já azei. Vamos selecionar aqui. Vá azei. Coloca esse usuário. Vamos ver aqui. Olha lá. Esse usuário faturou essa quantidade de remessas. Na verdade é remessas. Não é pedido. Mas pedido é remessas. Onze remessas. O outro faturou nove. Seleciono aqui. Clico nisso aqui. Cancela. Criado por. Clico aqui. Desativo esse outro aqui. Coloca um ok. Olha lá. Nove. Beleza? Dá para pegar o valor que faturou R$ 105.000. Venho aqui novamente. Só para me ver de curiosidade. Ok. Vamos ver o valor que esse cara faturou. Faturou bastante. R$ 2.942.520. Beleza? Então. Voltando aqui. A transação VF05N. Tem a finalidade de listar documentos de faturamento. Joia? Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.